Por que é importante regulamentar a profissão de tecnologia da informação? E que tipo de ensinamentos você pode dizer que o CREA traz, pode trazer para a TI? Bom, a principal é a valorização profissional. E faz com que haja um entendimento da própria sociedade e que profissional ele pode contratar ou que profissional ele pode estar pedindo os seus serviços na hora de observar o que ele precisa. Hoje, o ensino de TI, a profissão TI, ela na história é uma profissão muito atual. Ela não tem muitos anos como a engenharia. Então a gente viu durante um tempo que muitos da engenharia migraram para a TI. Mas de uns 15 anos para cá nós temos muitos bons cursos, muitas boas instituições de ensino, trazendo os cursos excelentes e qualificando esses profissionais para exercer as atividades que cada vez são mais complexas para a nossa sociedade. Existindo uma regulamentação e a criação dos conselhos para fazer a fiscalização da profissão, não poderia haver algum tipo de conflito entre os engenheiros que exercem a profissão de tecnologia, as pessoas que se formaram em ciências da computação e os tecnólogos? Acho que no início sim, mas é uma questão de aprendizado. Aprendizado em cima das leis, dessas convergências, que nada mais é hoje. Na área que a gente fala de tecnologia, a área de tecnologia tem várias convergências. Então realmente existe uma convergência entre a engenharia e o profissional da área tecnológica, que são os trabalhadores de TI. Dentro desses profissionais existem os tecnólogos, que é uma modalidade. Então nós temos os graduados, também é o nível de graduação, temos os técnicos e temos as graduações plenas. Isso, de certa forma, também é muito novo para a sociedade. Então existe um entendimento, uma discussão, até para os parâmetros da lei. Então nós vamos ter um tempo de ambientação, de minimizar esses conflitos, para que depois cada um vá para o seu lado. Aqui no evento do CINDIPD surgiram várias dúvidas de pessoas perguntando, eu não tenho a graduação, mas eu sou profissional de TI, sendo regulamentada eu estaria fora? Como resolver isso? Dá para encaixar todos esses profissionais? Porque você não vai acabar, talvez seja a utopia pensar que todos os profissionais terão uma graduação, uma pós-graduação, mesmo porque tem muitas áreas que podem ser resolvidas por cursos técnicos, não é? Sim, é claro que toda regulamentação tem um tempo de maturação. E quando se regulamenta esse tempo de maturação, sim, esses profissionais vão poder. Tivemos nesse caso um sistema com fé a CREA, onde não tinha muitas escolas técnicas, e muitos foram contratados por empresas estatais, na época, como auxiliar técnico. Mas quando regulamentou a profissão de técnico, foi observado que esses profissionais tinham que ter registro no CREA. Como eles não tinham o ensino técnico, o que foi dado? Foi dado um tempo para esses profissionais se adequarem. Cursos específicos, ou mesmo fazer até se adequar ao sistema. Falou bastante em educação. Qual o papel do conselho, não sei se para fiscalizar as universidades, e até quando a gente vê o advento de muitas universidades, ou cursos a distância na área de TI? Bom, o conselho não tem ingerência nenhuma sobre a educação. A educação é gerida pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Só que há uma linha tênue, que é justamente entre o qualificado e quem está no mercado de trabalho, que vai para o seu mercado de trabalho. E quem regulamenta o mercado de trabalho são os conselhos. Então, há uma discussão fraternal entre o ensino e o conselho. Então, o conselho, ele pode não fiscalizar o curso. Quem fiscaliza o curso é o MEC, mas ele fiscaliza o profissional. Quando o profissional vai para o mercado, ele com certeza vai observar o que esse profissional estudou. E aí, pode ter ou não as atribuições inerentes àquilo que ele estudou. E aí, pode ter ou não as atribuições.